E um incidente angustiante na BR-262 em Brejetuba, com um bebê que teve o final feliz, graças à rápida intervenção da Polícia Rodoviária Federal. E quem tem os detalhes pra gente agora é a Roberta Michalski, em Cachoeiro. Boa noite, Roberta! Oi, Penélope! Boa noite pra você e pra todos. O caso aconteceu na BR-262 em Brejetuba, na sede da Polícia Rodoviária Federal. O bebê recém-nascido estava engasgado e foi socorrido por um agente. Vídeo de uma câmera de segurança, um carro para em frente à unidade. O motorista desce rapidamente, se dirige ao lado do carona e pega o bebê nos braços e corre pra dentro do local. Era um casal desesperado pedindo ajuda para o bebê recém-nascido que havia engasgado. O pai do bebê, em pânico, entrega o filho ao agente Leone na porta, que imediatamente inicia as manobras de desobstrução das vias aéreas. Após os procedimentos, o bebê volta a respirar e começa a chorar, aliviando o desespero dos pais. O agente se certificou que o bebê estava respirando normalmente e conseguiu acalmar os pais. Devido à indisponibilidade do SAMU, que estava atendendo a um acidente no quilômetro 150, a equipe orientou os pais a levarem o bebê ao hospital mais próximo para uma avaliação médica completa. Mais tarde, a PRF recebeu a informação de que o bebê foi levado para o hospital, onde foi avaliado e considerado em boas condições de saúde. O fato aconteceu no dia 9 de maio, porém somente agora as imagens foram divulgadas à imprensa. Bem, em Vargem Alta, um jovem de 22 anos foi preso por tentativa de homicídio durante o cumprimento de mandados de prisão. Na residência do suspeito em Vila Esperança, a polícia apreendeu uma submetralhadora de fabricação semi-industrial calibre 380, 10 munições calibre 38 e 12 calibre 32, 19 munições calibre 380 e 12 calibre 9 milímetros, além de pedras de craque, tabletes de maconha, aparelhos celulares, balança de precisão, entre outros materiais e também um veículo. O rapaz é investigado por um crime que aconteceu em março deste ano na cidade. Ele foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeira, onde foi autuado em flagrante por tráfico e posse ilegal de arma de fogo, além do cumprimento de mandado de prisão em desfavor dele. Depois, foi conduzido ao centro de detenção provisória. E após a informação de onde estaria um dos indivíduos envolvidos no tiroteio do bairro Zumbi na última semana, a polícia prendeu dois suspeitos e apreendeu armas e drogas no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro. Foram apreendidos dois revólveres calibre .32 e .38 e munições dos mesmos calibres. Dinheiro, rádio comunicador, celulares, pinos de cocaína e maconha. Ao chegarem ao imóvel, os indivíduos tentaram fugir, mas foram abordados pela polícia e estavam armados. Um dos indivíduos de 28 anos possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Viana, investigado por um homicídio na cidade de Venda Nova do Imigrante. Já o outro indivíduo de 21 anos também possuía mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eles informaram que estariam com as armas por disputas no bairro Zumbi, confirmando os envolvimentos nos disparos realizados no bairro que repercutiram. Os dois suspeitos foram conduzidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro. E nesse sábado tem um novo dia D das campanhas de imunização contra a gripe e multivacinação aqui em Cachoeiro. A vacinação acontecerá de 8 da manhã ao meio-dia no Centro de Saúde e em unidades básicas de saúde da sede do interior do município. Também serão disponibilizados pontos de vacinação em centros comerciais das 9 da manhã às 6 da tarde. As equipes estarão no Perim Center e no supermercado Sempre Tem, Casa Grande e Perim no Santo Antônio. Já no Shopping Cachoeiro, a imunização será das 9 da manhã às 3 da tarde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro, o objetivo do dia D é facilitar o acesso às vacinas preventivas no Programa Nacional de Imunização, visando ampliar a cobertura vacinal no município e amplificar a oferta do imunizante contra a gripe para a população acima de seis meses não vacinada contra a doença. E para se vacinar, não se esqueça de levar o cartão de vacina e CPF ou o cartão do SUS. Olha, e mulheres em vulnerabilidade e risco social estão tendo a oportunidade de aprender uma profissão através do curso de artesanato de biojóias com rochas e minerais, que é ofertado aqui pelo IFES de Cachoeiro. Eu e Luciano Merson fomos conferir. Cacos de rochas, pedaços de mármore e granito, minerais quebrados, parecem mais entulhos de alguma construção. Mas aqui, esses materiais, que seriam descartados na natureza, são as principais matérias-primas para a produção de bijuterias e objetos de decoração. É no Laboratório de Mineração do IFES de Cachoeiro que a transformação acontece. Tem que cortar, polir, dar forma. Depois, é só usar a criatividade para produzir pulseiras, colares, brincos e uma infinidade de objetos. Esse é o foco do curso de biojóias com rochas e minerais, que é ofertado gratuitamente pelo Instituto Federal. O curso de biojóias é um curso de 160 horas de artesanato em biojóias, mas na parte de rochas ornamentais e minerais. As mulheres chegam aqui pelo processo seletivo que nós aplicamos. O processo seletivo é só uma inscrição e sorteio. Elas se inscrevem no processo seletivo e vêm fazer o curso aqui com a gente. Essa é a segunda oferta do curso, que no ano passado formou 27 mulheres. O curso de biojóias faz parte de um programa do governo federal, o Mulheres Mil, que tem como objetivo capacitar mulheres acima de 18 anos que se encontram em vulnerabilidade e risco social. Trazer novamente essas mulheres para o mercado de trabalho, dando uma formação complementar que, às vezes, está muito tempo parada, em vários tipos de conhecimento, não só na parte técnica, que é o curso de biojóias, mas também buscando fomentar o interesse pelo empreendedorismo, revisando os conceitos da temática básica, até para vender as peças, um pouquinho de saúde da mulher, direitos das mulheres. As alunas aprendem todas as etapas de produção e as técnicas de tratamento, preparo e transformação das matérias-primas. Tudo feito no maquinário pesado do laboratório, mas que podem ser substituídos por equipamentos caseiros e de fácil acesso. Todos esses equipamentos que nós temos, eles têm uma versão menor. Uma cortadeira gigante tem uma serra mármore, que é um equipamento menor, que tem a mesma função. Então, elas conseguem fazer nos nossos equipamentos e elas são ensinadas a fazerem equipamentos menores. Quando elas chegarem em casa, falam, poxa, com poucos equipamentos, com pouco dinheiro, com pouca dificuldade, eu faço e consigo produzir a minha peça. O curso é presencial e tem duração de 10 semanas. Quem participa ainda recebe uma bolsa de R$ 640,00 para ajudar nas despesas. Esse suporte também, pensando numa qualidade para permanecer no curso, que a gente ouve muitas histórias, né? Então, esse acompanhamento pedagógico, da própria coordenação do curso é muito importante para a gente não ter evasão, né? Para que esse aluno desista logo nas primeiras semanas. A Adriele se formou na primeira turma do curso e conta como a experiência mudou a sua vida. Para mim, foi uma experiência incrível, né? Eu tive a oportunidade de aprender várias coisas. Eu me especializei mais em fazer o anel, né? São esses assim, né? Esse com a pedra do sol. Então, foi uma experiência muito incrível. Eu amei fazer, né? É algo que eu estava procurando há bastante tempo. E agregou na minha vida, né? E vou começar a trabalhar como artesã, né? A expectativa é que, além de ensinar um novo ofício, o curso possa contribuir também para a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Com isso, então, a gente quer acompanhar se elas realmente estão conseguindo entrar no mercado de trabalho, desenvolver novos cursos para que elas possam se especializar ainda mais e até mesmo incentivar a criação de cooperativas, para que elas possam se unir, algum maquinário que seja de algum valor um pouco mais elevado, que elas possam se unir e juntas trabalhar e formar uma nova profissão. Bem, eu fico por aqui. Uma boa noite para você, Penélope. A gente se vê amanhã no link especial de sábado.